E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma nova modificação de mapa bem legal que eu gostei aqui E vou trazer pra vocês, foi compartilhar aqui no nosso grupo no Facebook, GTA San Andreas Por isso que eu deixo o link aí na descrição, pra vocês também estarem entrando no grupo A pessoa que compartilhou aqui foi o Aldi Ken Dong Bambu Não sei a pronúncia, mas tá aqui, tá? Deixou até o link aqui, ó E a imagem aqui do novo mapa, eu achei bem bacaninha aqui, ó Novos reflexos solares, tudo, ó como fica bonito Que é alterada na região da Grove Street Então vamos fazer um testezinho aqui Eu já fiz o download, vou deixar o link de download na descrição do vídeo aí, tá? E o nome vai vir como Lens Will Deload, tá? Tem aqui os arquivos aqui, que a pessoa editou, tá? Configurações E um monte de foto aqui do mapa E o crédito aqui, ó Dos modelos, arquivos, textura que ela utilizou também Tá? E eu já tô até aqui no mapa aqui Então vamos ver como é que tá, tá? É, 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 é É bem legalzinha, tá? Utilizou texturas lá dos projetos Insanity Do pessoal, do K-Ray, do Ryzen, do... Do Ezequiel, tudo, tá? Então toma aqui, ó E é, lembra, estilo um mapa japonês, tá? O... Aqui é o local Deixa eu mostrar aqui no mapa, aqui Porque vai que o pessoal não acha É, é aqui o local Localização Ok? O Lens Will Deload E aqui a gente já tá no local Bacaninha, tá? Tem uma árvore nova aqui, ó Tá? Que vai ser adicionada Eu utilizo o pacote de vegetação do GTA V Tá? Então, ó Tá bacana Veja aqui Vai ter aqui Objetos no cenário Textura do chão nova, ó Essas casas Estilo japonesas, né? De Japão, orientais Né? Que um cara se desenroscando Pra sair daqui, meu filho Meu Deus, sai daí Não consegue nem manobrar o veículo Deve ser porque Adiciona essas novas grades, ó É só acelerar, ó Tá? Então, aqui é a frente do mapa, ó Tem lixo Adiciona essa nova grade Tá? O ambiente bem japonês Olha aí a placa A frente das residências Bem legal Bem texturizado Achei bacaninha ter essa Esse novo estilo de mapa, ó Degrauzinho aqui Pra entrar veículo De vez em quando Para um veículo aqui Acho que é o Savana Que costuma estacionar aqui O veículo Savana Ou qualquer outro veículo, né? Não tem veículo certo, ó Maquininha de doces, ó Japonês De lixo De lixo, ó Residência aqui Tá? E o legal que ele altera também Esse mesmo modelo de casa Em outros locais do mapa, tá? Mas o ponto Central É aqui mesmo Onde eu mostrei aí no radar Pra vocês que querem fazer aí Umas prints Pode estar utilizando aí, ó A calçada tem até um ralo ali, ó Na calçada, ó Fundo, né? Foi feito As paredes, janelas Bem estilo anime Japonês, né? Aqui temos a viela Tá até sujo aqui, ó Viela, tudo, ó Sujo, chão Mais casa Né? Ó Um lugarzinho pra colocar lixo, né? Eles constroem assim Esses locais Fechados Pra botar os sacos de lixo E aí dá a volta aqui Pelo quarteirão, ó Mais lixo, ó Objetos de cenário Props Né? Tá bem leve isso aqui, hein? Bem leve Aqui dá até pra atravessar O portão aqui, ó Estilo exterminador do futuro, ó Tá? Só não dá pra entrar nas casas, tá? Você pode dar a volta por elas Pra ver aqui Como é que tá tudo Mas Só entrar que ainda não é possível entrar Então Quadro de energia ali, ó Tudo mexido Tá básico, tá? Tá bem Tá bem leve aí A modificação, né? E o pessoal gosta de uns animes Tirar umas prints e tudo Olha aí Tá bem legal Aí pode tá Utilizando aqui Um mapazinho, ó Aí Deixa eu mostrar pra vocês, ó Aqui é o ponto central do mapa, tá? Mas essas casas também Vão substituir em outros locais Aqui, ó Que não tem nada a ver, ó Essas casas, ó Tá vendo? É o mesmo modelo que tá lá Isso é original Do GTA San Andreas, tá? Ele coloca essas casas em vários pontos Que ele reutiliza Tá? Mas pra perto da Grove Street Também vai ter esse modelo aqui, ó Da casa, ó Tá? Tá? Mas o ponto principal Olha lá O resto que aparecer aqui É tipo um bônus, né? O pior que ficou até certo, né? Porque costuma bugar, né? Alguns locais, ó Mas ficou até certinho, ó As casas, ó Elas vão aparecendo Repetindo, ó Tá? Elas vão repetindo aqui pelo cenário Então o link vai tá aí na descrição Pra quem se interessar, beleza? Olha aí, ó Aí aparece aqui também Aparece aqui também, ó Fica bem legal E é isso aí, galera Se inscreva no canal se você for novo, tá? Ative o sininho E deixe seu like aí no vídeo, aí Pra você receber novas notificações aí Do YouTube Então, aqui é o A nova Novo mapa estilo japonês aqui, beleza? Então Fui! Tchau!